Vou dizer que tem ressalvo aí. Isso não é um clickbait, por isso que eu coloquei no título o número de bits utilizados. Bom, cientistas chineses anunciam a quebra do RSA com computação quântica. Olha, chave pública e chave privada. Você poderá chegar na chave privada a partir da chave pública, quando tiver um computador quântico operando, você precisaria de 20 milhões de cubes para quebrar uma RSA, tipo 512, em 8 horas. Hoje nós temos mil cubes, por isso que é lógico que eles não conseguem manter a quebra de um RSA, enquanto evolui o seu hardware, né? Então eles precisaram de algo assim muito rápido, sabe? Como que funciona esse negócio? Os chineses criaram um computador quântico que eu não tenho a certeza da existência. Pode ser uma guerra de interesses, uma guerra entre governos para deixar da merda na outra pessoa, no outro governo, sabe? Porque se isso aqui acontecer, as comunicações privadas dos governos, entre governos, negociando coisas terríveis para a humanidade, negociando assassinatos e tudo mais, porque governos fazem isso, é natural que estaria visível para a outra máfia. Lógico que não iria ao público, você acha que eles deixariam? É igual a enigma, né? Quando fizeram o computador que definiu e conseguiu decriptar a enigma, os caras não deixaram a pinta que decriptaram a enigma. Eles simplesmente deixaram algumas coisas acontecerem, sabe? Então os pesquisadores chineses criaram um método de computador quântico para quebrar o RSA de 22 bits. Segundo eles, isso é real. E naturalmente, esse ataque, nessa quebra de criptografia, com sucesso. Não tem muita informação de como as máquinas da The Wave, que é essa empresa aqui, conseguiu quebrar lá. Eles quebraram, a equipe de pesquisa liderada por Shang Shao, da Universidade de Xangai, descobriu que os computadores quânticos da The Wave podem otimizar a resolução de problemas, permitindo o ataque de criptografias, usando o The Wave Advanced, fatoramos o número, fatoraram o número do RSA de 22 bits. Hoje nós usamos o quê? 256, nós usamos 512. E você deve estar pensando assim, ah, mas de 22 para 256, cara, é muita coisa. É muita, muita coisa. Eles estão muito longe, muito longe ainda. E eu nem sei a veracidade disso, tá? Bom, e aí naturalmente agora o objetivo deles é atacar o AES. Eita porra, aqui fudeu, hein? Atacar o AES, tem muita coisa em AES por aí, cara. Eles conseguirem, e se isso for real, e se eles escalarem agora a capacidade desse computador quântico, mudeu. E aí eu acho massa esse final. Preocupação dos especialistas, que puta que pariu. Um explicou, para ele não arrisco imediato. Puta que pariu, cara. Ó, vamos lá. Como não arrisco, rapaz? Como não arrisco? Vou explicar. Existe um ataque chamado ataque de colheita. O ataque de colheita estão colhendo tudo que é importante, que está cifrado hoje com criptografias comuns. E aí, naturalmente, em um dado futuro, isso será recriptografado por uma criptografia mais forte. Mas o governo tem tudo que é importante, salvo com criptografia anterior. E aí, num outro futuro, lógico, um futuro mais além, o computador quântico vai poder pegar essa massa de dados com criptografia muito antiga e descriptografar em horas. E aí, desde inundar o mercado com bitcoins esquecidos, criptomoedas de anonimato que não serão mais anônimas. E aí, meu amigo, vai ser sinistro. A minha comunicação Thor não será vistoriada, né? Pela quantidade de mensagens que são trocadas na rede Thor e tudo mais. Não me preocupo com relação a isso. Mas me preocupo com o quê? Me preocupo com os meus moneirinhos. Mas a sorte é que, durante toda a minha vida, eu projetei para o moneiro chegar nas minhas wallets sem nenhum rastro para a minha vida. Tá? Então, quando isso acontecer, meu filho, essas chaves começarem a ser quebradas. É lógico que vai demorar anos para quebrar toda a blockchain do moneiro. Anos e anos. Mas vai poder ser possível verificar quem comercializou com quem. No caso, que chave comercializou com que chave na rede moneiro. E a nossa anonimato, na verdade, é privacidade barra anonimato, será quebrada no moneiro. Tá? Um ataque de colheita. Eita! Seria interessante a gente atacar esses centros de colheita. É muito interessante.